Pode ir? Declaro aberta a 19ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados, que regissem a presença nos pós-de-habilitação. Lembra a todos os presentes que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da ALMG. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da Comissão passa a primeira fase do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre as suas proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu vou cá, eu vou cá. Nós estamos com o requerimento aqui do Gustavo Corrêa, dá uma lida aqui. Projeto de lei 774-2015, primeiro turno, do deputado Gilberto Abrão. Relator, Braulo Brás, na sua ausência, avoga a relatoria. Relator, de autoria do deputado Gilberto Abrão, projeto de lei 774-2015, resultante do desequivamento do projeto 818-2011, estabelece condições para a instituição particular de ensino fundamental, médio e superior do Estado de Minas Gerais. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua legalidade. No médio, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação. Bem, agora, o projeto a essa comissão. Entendemos que a proposição se alinha à legislação federal em vigor, que define medidas de proteção aos estudantes em situação de inadimplência, de maneira a garantir o acesso ao ensino. Entretanto, analisando o alcance da proposição sobre o prisma da eficiência econômica do mercado educacional, consideramos ser necessário retificar a medida de proteção às relações de consumo. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 774-2015, na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com emenda número 1 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e com emenda número 2, a seguir apresentada. Acrescento, onde convier no substitutivo número 1, o seguinte artigo. As instituições privadas integrando o sistema estadual de ensino deverão informar previamente ao estudante inadimplente a respeito da inclusão de informações negativas sobre os bancos de dados e cadastros consumidores no termo disposto do artigo 43 da Lei Federal nº 8.078, de 1990. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer. Os deputados que a própria manejo como estão, aprovados. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Projeto de lei nº... Tem mais projeto, não é? Tem que ter bonitinho. Declaro utilidade pública, associação municipal de empreendedores pro Lambari e AMEL, com sede do município de Lambari. De autor, deputado Dílson Almeida. Aparecer pela aprovação. Como voto, deputado Fábio Velar. Sim, senhor presidente. Como voto, deputado Tadeu Martins. Sim, senhor presidente. Eu também voto sim, aprovado. Projeto de lei que declara utilidade pública, associação comercial e industrial de Jurucaia, com sede do município de Jurucaia. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes. Aparecer relator, deputado Braulio Brás. Aparecer pela aprovação. Como voto, deputado Fábio Velar. Sim, presidente. Como voto, deputado Tadeu Leite. Sim, presidente. Também voto sim, aprovado o projeto. Requerimento 9.528, de turno único. Requer que seja formulado voto de congratulação com a senhora Rosana, pela atuação como empresária e empreendedora do Sul de Minas. Autor, Emidim Madeira. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 9.295, de 2017, de turno único. Requer que seja formulado voto de congratulação com o município de Itajubá, pela conquista do primeiro lugar no ranking municipal de eficiência e geração de startups do Brasil, de acordo com a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Startups, BHS Startups, em parceria com a CETURI. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Júnior. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 9.304, de 2017. Deputada Celise da Viola. Requer que seja formulado manifestação de pesar. Pelo falecimento, o senhor Francisco Luiz Teixeira, grande advogado, empresário, jornalista e precursor do turismo de governador Valadares. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Cadê os outros aqui? Passa a terceira fase da ordem do dia e cumprindo o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sob as mesas, requerimento do deputado Glaicon Franco. O deputado que subscreve, requer que, nos termos do artigo 100, do inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, saiba para debater sobre assuntos relacionados às micos e pequenas empresas e empreendedores individuais do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja realizada a visita da Comissão de Desenvolvimento Econômico à Feira Internacional de Negócios e Inovação, FENIT. Como a feira já aconteceu em 31 de outubro a 4 de novembro, deixamos de receber, porque o pedido perdeu o objeto. Requerimento do deputado Braulo Brás, que requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Márcio Henrique Alvarenga Pimentel. Requer que seja dado ciência dessa manifestação a Juliana Ferraz Salomão Pimentel. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer que seja realizado o debate público da Comissão de Desenvolvimento Econômico sobre a dívida do Governo do Estado, para com os municípios, o impacto do financiamento das políticas públicas locais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater os impactos de autorização do Governo Federal, por meio da portaria 911 do Ministério do Transporte, para que o aeroporto de Pampulha volte a operar voos nacionais de grande porte. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico com a Comissão de Agropecuária e Água Indústria para debater o cooperativismo de trabalho como instrumento de geração de trabalho e renda. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Fabiano Tolentino e Antônio Carlos Arantes. Os deputados requerem que seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão de Agropecuária e Comissão de Defesa do Consumidor, para debater a atuação da Copasa no Estado. Vamos receber, apenas receber esse requerimento. Requerimento do presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Gustavo Correia, requer que seja, nos termos regimentais, e conforme dispõe o artigo 54, parágrafo 2º da Constituição do Estado, seja encaminhada ao titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, solicitação para que informe se é naquele órgão estudos elaborados ou em elaboração, contemplando os impactos financeiros e econômicos decorrentes da autorização e da reabertura dos voos de longo alcance no aeroporto Carlos Drummond de Andrade, aeroporto da Pampulha, conforme dispõe a portaria 911 do Ministério do Transporte, 25 de outubro de 2017, e em caso afirmativo, encaminho os mencionados de estudo a essa comissão. Para encaminhar a votação, eu gostaria, deputado Tadeu Leite, deputado Fabiano Velar, é muito importante, nesse momento em que nós estamos vivendo, na questão do aeroporto de Confins, onde se grandes investimentos foram feitos lá, e mais do que isso, onde há uma expectativa de desenvolvimento daquela região, como aeroporto, como um distrito industrial de produtos de alta tecnologia, que tanto se programou, que tanto se investiu, e uma expectativa de crescimento para o Estado de Minas Gerais, nós somos surpreendidos. Tivemos a portaria em maio, que deixou bem claro a inviabilidade dos dois aeroportos, e o mesmo órgão, o mesmo Ministério, volta com a portaria, revertendo aquilo que ela tinha decidido. Então, nós fomos pegos de surpresa e surpreendidos com isso. Eu tenho aqui o jornal Fora de São Paulo, que fala sobre o Ceará, Fortaleza, falando sobre o desenvolvimento daquele município. O futuro chegou no Ceará. E os quatro assuntos que ele alenca como fator de desenvolvimento daquele Estado, o que ele coloca em primeiro lugar, o aeroporto vira hub internacional e terá investimento de 2 bilhões. O aeroporto é muito mais do que um simples ponto de chegada de passageiros. Quando ele é um hub, ele traz passageiros de todas as partes da região que pegam voo para outros locais. Se nós temos dois voos chegando de São Paulo, saindo de Belo Horizonte para São Paulo, um de Confins e um da Pampulha, naturalmente esse avião está chegando de algum lugar. Está trazendo passageiros que 30% vai ficar em Belo Horizonte, mas 70% está fazendo uma conexão para outro aeroporto, para outra cidade, e muitas vezes para outro país. Eu fiz uma visita no aeroporto de Confins, estava tendo, lá hoje nós temos voos internacionais para Buenos Aires. De 118 cadeiras, 118 lugares do avião, 115 estavam ocupadas. Dessas 115, 35 eram passageiros de Belo Horizonte. O resto eram passageiros que estavam vindo de conexões de outras cidades, de outras, inclusive de Goiânia, tinha passageiros lá de Vitória, de várias cidades de outra região, que estavam vindo, descendo o aeroporto de Confins, para poder ir para Buenos Aires. Mas não é só isso, é para ir para o Nordeste. Então, quando você vê o Ceará investindo 2 bilhões no seu aeroporto, com voos internacionais aqui para... para a África, para os Estados Unidos, para vários países da Europa, você vê como é que isso pode contribuir com o desenvolvimento. Então, a gente é surpreendido com essa decisão mal explicada, ou até sem explicação nenhuma, dessa mudança brusca, desse entendimento da Infraero. E a própria Infraero, o argumento dela, deputado Fábio Everard, é muito de que ela estaria dando prejuízo, que ela precisa do aeroporto, da Pampulha, para gerar recursos, porque ela é proprietária do aeroporto da Pampulha. Mas também a conta aí não fecha, porque ela vai ter, primeiro, que investir no aeroporto da Pampulha. E, segundo, ela é proprietária de 49% do aeroporto de Confins. Quando o aeroporto de Confins foi privatizado, ela entregou para a iniciativa privada, mas ela preservou 49% das ações da Infraero. Então, ela ganha a Infraero. Se for olhar só essa questão, que, para mim, a ilha, no caso, é menor, nós estamos discutindo o desenvolvimento de Minas Gerais, é o futuro de Minas Gerais, mas é uma questão menor. Mas, se for ficar nesse ponto, a Infraero, ela ganha muito mais dinheiro, ela vai faturar muito mais, olhando só sobre esse aspecto, sendo proprietária de 49% do aeroporto de Confins, do que ser proprietária de 100% do aeroporto da Pampulha. E aí nos vem uma portaria, achando que mudar os voos de um aeroporto para o outro é como se mudasse um ponto de ônibus de um lugar para outro, de uma avenida. Então, vem muito boa hora esse ofício do deputado Gustavo Corrêa. O prefeito Calil, de uma maneira que eu não concordo com nada que ele falou a respeito desse assunto, mas ele se posicionou. O governo do Estado, até hoje, você não viu uma manifestação sobre esse assunto. E muito mais que o prefeito Calil, que está... o aeroporto da Pampulha está dentro do município de Belo Horizonte, esse assunto não pode continuar em pauta, os mineiros precisam discutir isso, essa casa precisa discutir isso, mas nós precisamos de uma manifestação firme, de uma manifestação do governo do Estado, e que, se ele for contrário ao nosso posicionamento, que ele também tenha suas justificativas. Nós vamos tentar convencê-lo contrário, mas se ele tiver um posicionamento, uma justificativa, uns estudos que mostrem o contrário, mas nem isso a gente tem. A gente não tem uma posição do governo de Minas, através do seu secretário de Ciências e Desenvolvimento Econômico, sobre esse assunto. E eu acho que o governo de Minas não pode omitir um assunto dessa envergadura, dessa importância, não só para Belo Horizonte, mas para toda Minas Gerais. Então, vamos colocar em votação o requerimento do deputado Gustavo Correia, mas eu conheço as minhas ponderações. Nós precisamos que o governo do Estado se manifeste, de uma maneira ou de outra, sobre esse assunto que afeta a vida de todos os meninos. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está bom? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. O que você falou agora? Parabéns. Parabéns. O que você falou, tem dois eixinhos pedindo, tem um grande, pedindo audiência, e tem esse pedindo, você tem esse manifesto. Se estiver colocando os dois, você não sabe que eu quero fazer. E esse da audiência, tem que ver se eu não, mas é preciso. É, né? Tem que acionar? Já fez audiência? Só fez isso assim? Já? Já? Então, quando a gente começa, quando teve aquele primeiro movimento, nós fizemos, aí nós conseguimos destacar o negócio, e voltou. Parabéns, presidente. Adeus, obrigado, hein? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, presidente. Aqui o senhor acabou com a eleitoria, e da minha lista também. Presidente, relator. Obrigado. E esse deputado agora? A gente vai retirar o outro, porque vai uma lavanda para a gente vai sair.